Música Ministério de Saúde realiza treinamento do profissional Saúde Sira, onde assegura a população em evento Bocira. Diretor-Geral do Serviço Nacional Ambulância na Emergência Médica Simplicio Amaral informa treinamento do Ministério do Saúde realiza o profissional Saúde Sira. O objetivo essencial é assegurar a Missa Santa e a Festa Páscoa. Portanto, participantes Sira-Nita se coloca Sira-Nita, cada igreja é dílilaran, igreja sanuluna que nós identificamos, mas também fazemos despesas do Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica, ou seja, o Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica, ou seja, o Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica, nós colaboramos muito com o Hospital Nacional de Guilherme de Valerares, o Serviço Saúde Municipal de Dili, nós colaboramos com o parceiro de desenvolvimento do PHD de Auxílula Australia, Sira-Nita, apoio financeiramente para as atividades de Dili. Nós estamos em uma coleta, o objetivo essencial é o refrescamento de treinamento, e nós asseguramos que a igreja de Lilaran inclui a igreja de Sira-Nita, que participa da Via Sacra e do Cristo Rei, e nós participamos com o Moro de Golgotha. Também temos que fazer festa de Páscoa, e a igreja de Lilaran inclui a igreja de Sira-Nita, portanto, iniciativa do Ministro Saúde, e a igreja de Sira-Nita forma a equipe de Sira-Nita, e asseguramos que a igreja de Sira-Nita. Diretor Serviço Saúde do Município Dili, Mateus Pinto, informa, treinamento refere ao valor de Páscoa na Natal, mas a igreja é o evento da Sira-Nita Boa Truma, a equipe refere a continuar a ser o serviço, também treinado. Treinamento é o dia 19, quando a orientação do vice-ministro para o personalização institucional, o vice-primeiro, dar o menos, o evento é o dia para trás da Mpasa Pasco, o Pasco. Também o Pasco pode ir ao mesmo tempo, hoje ainda não manda para ir ao mesmo tempo, agora a gente tem. Então, o momento é que eu conheço o alas, é a dia de Juno, o bloco. Então, eu decidi que a equipe de Sira-Nita Boa Truma, o Pasco significa que o quEEP é que faça fare, plano visita, transição, tilada de Mãe Timor então, momento nós pediria que gente, eu estava falando que eu não disse, eu estava trabalhando de casa. Então, momento nós somos SPTL, então, momento nós, eu отношemos o seu pai, então, momento que eu sou. Quando eu sou disciplina, eu estou a coordenador para o PHAD para ajudar vocês. Então, eu vou fazer um vídeo remoto para o PHAD. Então, quando eu sou, eu estou a fazer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL